Fernando Rodrigues, prazer em encontrar com você, obrigado aqui do convite. Obrigado. No Lunes a gente já vai gravar com ele. Mas eu queria saber as novidades, você agora está sozinho na Premium Wines? Quer dizer, com os filhos. Nenhum não. Na realidade, depois de 20 anos, o Rodrigo tomou a decisão de sair da empresa. Aproveitar a vida um pouco. Ele tinha um problema de sucessão, já que os filhos tinham interesse. Ele resolveu então que era hora de aproveitar a vida um pouco. Deixou um legado muito importante na empresa. Certamente. Uma pessoa muito querida, além de competente. Continua um grande amigo e cliente. Isso é que é importante. É isso aí. Olha, eu desejo sucesso a você e o teu entusiasmo é tudo o que a Premium precisa. Agora tem sangue novo. O Augusto já estava à frente da parte operacional há algum tempo. Agora estamos dando uma reforçada na parte de conhecimento de regiões vinícolas e vinho. Eu acho que ele tem toda a condição de tocar muito bem. Ele é muito simpático, é jovem. É isso daí. É o caminho, né? Graças a Deus. Sucesso, Orlando. Obrigado. 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 Obrigado.